Oi amigos do canal Nós em Foz Aqui a Leandro também Do lado do sonho de todas as mulheres do Brasil Um monte de fardo Acho que tem mais de mil fardos de roupa Que chegou tudo hoje Gente, aqui no comercial Nando Na Vila Portes, na rua Oswaldo Cruz No número 997 na Vila Portes O telefone daqui, o WhatsApp é 999 3, 4, 7, 2, 6, 9 Com o DDD 45 na frente Para vocês não disserem que eu estou brincando Mais de mil fardos de roupa Infantil, especial, mistinha infantil Roupas, né, adulto Gente, é tantos fardos de roupa que chegou Olha que benção, estão vendo? Então eu vou passar para vocês os valores Das peças de roupa Do comercial Nando Do nosso amigo Nando Que ele seleciona uns fardos bem especial de roupas Então a gente vai mostrar para vocês Bem direitinho É aqui que eu faço o garimpo Para as meninas de roupa plus size Que aqui ela tem Aqui, ó, tamanho 36 40, 42, 50, 52, 54 Ela separa os jeans aqui E aqui fica a arara dela Com as roupas especial Que ela vende na calçada Então deixa esse like Compartilha o vídeo Olha como as peças estão bonitas Aqui as peças é a partir de 20 reais Tem peças mais caras Tem peças mais baratas Você tem que vir aqui fazer o garimpo Quando as meninas me pedem para fazer garimpo de roupa É aqui que eu venho Olha que peças lindas, dona Bernadette Essa aqui, ó, 10 reais Tem uns que estão já com a etiquetazinha Com o preço Ela tem umas peças muito bonitas Olha essa blusa Que coisa linda, ó 20 reais, ó Estampada Linda, né não? E aqui, o gostoso É que você pode escolher os looks Então estamos no comercial Nando Ó, comercial Nando Na rua Oswaldo Cruz No número 997 Vila Portes, né? E o telefone é DDD45999-347269 Agora vamos passar os valores dos fardos para vocês Ó, fardo de criança Mista infantil Tá saindo por 470 Fardo de adulto mistinha Tá saindo por 430 reais E a roupa especial Tá saindo por 1.200 As calças jeans Escolhendo os modelos das calças Tá saindo a 10 reais a promoção E o shortinho Seja cois alto e cois baixo Ó, as bermudas jeans Tá saindo a 10 reais Tem muito modelo de jeans bonito Olha só que graça, olha Olha que lindo Tão vendo Tem uns jeans muito bonitos Ó, tem outros assim coloridos Ó Tão vendo É muito estiloso Aí eu recomendo Vocês entrarem em contato Diretamente com a loja deles E vim aqui fazer o garimpo de vocês É aqui que eu garimpei Para a dona Cristiane Para a dona Edna Para as meninas tudinho Para a Andréia Para todo mundo que me liga E a dona Estela Uma amiga nossa Que estava me pedindo Para fazer uma pesquisa Para ela De roupas infantis É tamanho infantil e juvenil Né De 4, 5 anos Até 14 anos Eu também estou garimpando As peças dela Então a gente vem Procura Ver o que é que a gente acha Mas hoje eu estou mostrando Mais as roupas especiais Que ela coloca aqui Ó Na arara Também tem ó Bermuda Masculina Estão vendo que linda Ó Bermuda masculina As calças masculinas É a 10 né A partir de 10 Ó Está em promoção Todas as calças masculinas Está saindo em promoção A 10 reais Tem umas coloridas Tem umas vinhas Tem umas brancas As camisas sociais também Muita camisa social bonita Masculina Está saindo em média 10 reais Tem umas que é mais cara Dependendo da marca Tem umas que é de 30 Tem outras que é de 20 Outras que é de 25 Também depende da grife Aí tem as saias Ó E hoje ela recebeu aqui Muitos carrinhos de bebê Ó Estão vendo Muito carrinho de bebê Que está saindo em média A 80 reais Ó Eles receberam muito Carrinho de bebê É vendido geralmente Em Guarani Para o pessoal Que precisa de carrinho Para restaurar E está saindo em média 80 reais Os carrinhos de bebê Ela também tem Ó Quanto é que está a bota As botas tem 100 reais Ó Botas novas 100 reais Ó 100 reais Muito linda Então vocês deixem esse like Compartilhem o vídeo E divulguem Comercial Nando Mas é daqui que as meninas Estão fazendo a compra Dos fardos De roupa Observe Ó Mais de mil fardos De roupa Que chegou agora Para o início do ano A partir de janeiro Faça o seu contato Com eles Tentam ver se conseguem Uma transportadora Eles tem nota fiscal Então é fácil De vocês transportarem Esses fardos Junto a uma transportadora Manda a transportadora Vim aqui buscar Que eles mandam Para o Brasil todo Já veio muitas pessoas Através do canal Ligaram para eles Compraram o fardo E a transportadora Vim fazer a coleta No local Vou deixar o telefone O whatsapp deles Na descrição Vou passar mais uma vez Para vocês Já falei uma vez Comercial Nando Anotem aí DDD45 999 34 7269 Feliz ano novo Para todo mundo E vamos que vamos Está aqui Arretado Não é não Pois deixa esse like E compartilha o vídeo Dona Cristiane É daqui que vem As suas melhores Essas plus size Aqui de Foz Um beijo Tchau Tchau